Vamos explorar um tema fascinante e crucial para o nosso planeta, o permafrost. Você já ouviu falar nesse termo? Trata-se de uma camada de solo permanentemente congelada encontrada em regiões frias e de clima polar. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas características, importância e desafios associados ao permafrost. Bem-vindo ao canal Saber! Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho! O permafrost é uma camada de solo ou rocha que permanece congelada por dois ou mais anos consecutivos, com uma temperatura média abaixo de zero grau Celsius. Ele é encontrado principalmente nas regiões árticas e sub-árticas, como Alasca, Canadá, Sibéria e partes da Escandinávia. O permafrost pode ter diversas profundidades, desde alguns metros até centenas de metros abaixo da superfície. Nas regiões costeiras e em áreas de baixas altitudes, a camada de permafrost pode ser mais fina, enquanto em áreas montanhosas e elevadas altas, ela pode ser muito mais profunda. O permafrost é composto por água congelada, solo, rochas e matéria orgânica em diferentes proporções. O permafrost é geralmente composto por camadas distintas. A camada superior, conhecida como ativa, descongela durante o verão, permitindo o crescimento de plantas e a circulação de água. Abaixo dessa camada, encontra-se o pergelisolo, onde a temperatura permanece abaixo de zero grau Celsius durante todo o ano. Nas camadas mais profundas, encontra-se o permafrost contínuo, onde a temperatura permanece abaixo de zero grau Celsius por milhares de anos. O permafrost é extremamente sensível às variações climáticas. As mudanças na temperatura do ar e do solo têm um impacto direto na estabilidade do permafrost. Aumentos na temperatura média global podem levar ao descongelamento do permafrost, resultando em sua degradação e afetando os ecossistemas e comunidades locais. O permafrost desempenha um papel crucial no equilíbrio climático global. À medida que o permafrost se degrada e descongela, ocorre a liberação de grandes quantidades de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e metano, armazenados no solo congelado. Essas emissões podem intensificar o aquecimento global e contribuir para um ciclo de retroalimentação positiva, no qual o aumento da temperatura leva ao descongelamento do permafrost, liberando mais gases de efeito estufa e, por sua vez, acelerando ainda mais o aquecimento. O derretimento do permafrost reconfigura as paisagens e desloca comunidades indígenas do Ártico. Além disso, pode afetar a infraestrutura e a segurança das comunidades locais. O permafrost também contém muitos micro-organismos e vírus que estavam congelados há milhares de anos. Com o descongelamento, esses micro-organismos e vírus podem ser liberados na atmosfera e representam uma ameaça à saúde pública. Humanos e animais podem ficar expostos a vírus e doenças com os quais não têm contato há milhares de anos. Uma prévia aconteceu numa parte remota da Sibéria. Um verão excepcionalmente quente em 2016, descongelou uma parte do permafrost da região, revelando a carcaça de uma rena infectada com antrais cerca de 75 anos antes. A doença chamada de antrais é causada por uma bactéria Bacillus anthracis. No caso citado, a bactéria se espalhou pelos suprimentos de água e de comida da região e também chegou ao solo. Um menino de 12 anos morreu devido à doença, assim como 2.300 renas. Dezenas de pessoas ficaram doentes e hospitalizadas. Cálculos feitos pelos cientistas mostram que o risco de vírus e bactérias despertarem aumenta em regiões com um grande fluxo de água de degelo glacial. Pesquisadores encontraram o vírus da gripe espanhola de 1918, que matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, intacto em cadáveres congelados no Alasca. E cientistas que estudam o surto de antrais na Sibéria acreditam que a varíola está congelada na mesma região. Para combater os efeitos do descongelamento do permafrost, é necessário reduzir as emissões de gases de efeito estufa e investir em tecnologias para capturar e armazenar esses gases. Além disso, é importante apoiar as comunidades indígenas do Ártico que estão sendo afetadas pelo derretimento do permafrost. O permafrost desempenha um papel vital na manutenção da biodiversidade nas regiões árticas e subárticas. Ele fornece habitat para uma variedade de organismos adaptados às condições extremas, como musgos, liquens, arbustos anões, aves migratórias, mamíferos como renas, lemingues, ursos polares e até mesmo alguns povos indígenas que dependem dos recursos dessas áreas. Os estudos continuam, e a preocupação aumenta, à medida que o derretimento do permafrost cresce. Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.